Abertura O assalto foi por volta de uma e meia da tarde nesta distribuidora de autopeças que fica na Praça 14, zona sul de Manaus. Bandidos invadiram o local para roubar, mas foram surpreendidos pelo vigilante da loja, que estava armado. Um grupo com quatro criminosos chegou ao local em um carro modelo HB20 preto. Todos os ocupantes desceram do veículo e já entraram na loja anunciando o assalto. Ao avistar o vigilante, um dos suspeitos, que estava armado, disparou pelo menos duas vezes contra o trabalhador e ainda levou a arma dele. Jorge Luiz Ferreira da Conceição, de 51 anos, foi atingido no braço e tórax. Este vídeo mostra o momento que a vítima recebia o socorro do SAMU. Jorge foi levado ao hospital 28 de agosto, na zona centro-sul da capital, onde até o final da tarde ainda recebia atendimento. A ação dos criminosos foi testemunhada por clientes da loja. Este homem estava com a esposa na hora do fato. Pegaram um cidadão não desprevenido. Na verdade, eles fingiram que iam comprar os equipamentos também e quando chegaram ao próximo, puxaram a arma e renderam. Só que eles não se contentaram, eu acho que por susto, não sei, já efetuaram o primeiro disparo e em seguida o segundo, pensando que o vigilante ia reagir. A polícia realizou buscas pela região, mas não conseguiu localizar os suspeitos. Nem a proximidade com o comando de policiamento metropolitano inibiu a ação dos bandidos. Este foi o segundo assalto em menos de seis meses no estabelecimento. Funcionários não quiseram comentar o assunto com a imprensa. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia, no mesmo bairro. Imagens do circuito interno da loja devem ajudar a polícia a elucidar o assalto. Bom, meu amigo, você que é empresário desse empreendimento, vamos pagar uma segurança terceirizada no qual eles possam utilizar uma arma, meu amigo. Pelo amor de Deus, o camarada está dando a vida aqui, se expondo dessa maneira e não sabe se vai ficar vivo ou se vai ficar moço. Se volta para casa, se não volta. Olha o que aconteceu. Já que é o segundo assalto, você sabe que os trabalhadores e os funcionários correm perigo de vida. Vamos dar um auxílio, vamos tentar arrumar alguma forma de que isso não possa se repetir. Porque o que mais a gente vê são trabalhadores expostos dessa maneira, de uma forma mais insegura. Pelo amor de Deus, que situação. E no nono DIP, mais um caso de ladrões espancados pela população. É, meu amigo, está ficando comum aqui. Quando ele é modesto, conta mais sobre isso. Ocorrência registrada no nono Distrito Integrado de Polícia, que tem como delegado o doutor Pablo Giovanni. Você já foi confundido com alguém? Alguém já falou com você pensando que era uma outra pessoa? Pois bem, esse caso que nós vamos começar a relatar agora, é justamente tratando dessa situação. As imagens que você acabou de ver, são de dois elementos, que estavam cometendo roubos, furtos, aqui na zona leste de Manaus, na Grande Cicolá, em lojas. A população pegou os dois e quebrou no pau. Quase que mata, se não fosse a chegada da Polícia Militar, da PM. Só que, espancamento, linchamento, ou até matar alguém, isso é crime. Isso aí está sendo rotina em Manaus, está sendo um ano comum. Só que a população não pode fazer isso. Porque nesse caso, se não fosse a Polícia Militar ter chegado, os dois bandidos teriam sido mortos. E a Polícia Militar trouxe os elementos para cá, onde foi lavrado o flagrante, eles foram presos. Mas, quem estava espancando esses elementos, pode muito bem responder pelo crime de tentativa de homicídio. Vou conversar com o delegado Pablo Giovanni, que tem mais detalhes a respeito dessa situação. Realmente é um caso que vem tornando rotina, não só aqui na zona leste, mas como em toda Manaus. E a gente tem observado algumas matérias também, inclusive em rede nacional, em nível nacional. Isso vem acontecendo em razão da criminalidade estar aumentando, está agindo aí à luz do dia, a qualquer horário. Não tem dia nem local para acontecer esses delitos. Então, a população revoltada, de uma certa forma, com esses crimes que vêm acontecendo, a própria população está fazendo justiça com as próprias mãos. Em alguns casos, a população tem até ajudado a polícia, da seguinte forma, tem segurado o assaltante até a chegada, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar. Mas o grande problema é quando a população passa desse momento de segurar, quando a população passa a espancar. Porque a partir do momento que a população passa a espancar, ela perde a razão. Porque aquela pessoa que está fazendo esse linchamento, ela pode vir a ser, além de ser uma colaboradora do Estado, da Polícia, para passar a ser uma pessoa criminosa. Porque a partir do momento que ela é linchada, ela passa a ser agredida, a sofrer uma lesão. Então, essa pessoa pode responder, tanto pela lesão corporal, e se vier ao homicídio, infelizmente vai responder por esse homicídio, mesmo ela fazendo, porque é proibido fazer essa justiça com as próprias mãos. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa Na Mira. Obrigado aí, Vanderlei Modesto. E olha só, um grande abraço aí pro Dr. Pablo Giovanni, que está sempre nos atendendo, sempre operante. Sempre que acontece alguma coisa, ele nos chama lá. E realmente vale a pena mostrar, porque olha só essa situação, minha gente. Olha o que está se tornando rotina aqui em Manaus. É isso aqui. Eu falei ainda agora há pouco, que semana passada, sobre a morte de um ladrão que estava cometendo arrastão na área da Zona Leste. Os moradores espancaram e o camarada que foi assaltado voltou e acabou tirando a vida do camarada. É extremamente inaceitável. A gente percebe que a população está, sim, furiosa, já está indignada, já está por aqui, como diz, né? Está por aqui com essa situação. Mas nunca, nunca isso vai lhe dar autoridade para tirar a vida de alguém. Nunca. Aí faz o seguinte, pega uma corda, amarra o camarada e chama a polícia, espera chegar. Agora você tirar a vida do camarada, esse daqui teve sorte. Você, ó. Você teve sorte, meu amigo. Você teve sorte. Agora vamos ver se esfria a cabeça e pensa em trabalhar agora? Vamos ver se esfria a cabeça e pensa em fazer alguma coisa realmente útil para a sociedade? Vamos ver se começa a prestar? Vamos ver se começa a prestar? Porque se você for para a rua de novo, meu amigo, e continuar nessa vida, não sei se a polícia chega a tempo. Não sei se a polícia chega a tempo. É? Então você teve sorte, meu amigo. E olha só, minha gente, isso não acontece só na Zona Leste. Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, em todas as zonas de Manaus, já teve espancamento, já teve linchamento. E isso é proibido. É proibido. No momento que vocês se acham no direito de tirar a vida de alguém, você está agindo como ele, você está agindo como ele, está se igualando a essa pessoa e corre o risco de ser preso, sim. Corre o risco de ser preso, sim. Aí fica legal, né? Você ser preso, o camarada explicando para você que você foi preso porque você tentou matar ou acabou matando um ladrão. Que situação. Olha só, vou rapidinho. Daqui a pouco eu volto, sai daí não, hein? Colgate! Toma canta! Toma canta! Toma canta!